Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje iremos falar sobre o famoso mercado pago Mais um inscrito aí que foi reprovado na função do cartão de crédito, viu gente? E é um cliente bem top, viu? Vou te mostrar o porquê nesse vídeo Mas antes, se você gostar desse tipo de conteúdo Já quero te pedir aqui que você venha deixar o like nesse vídeo Se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo Lembrando que aqui no canal temos vídeos semanalmente, ok? Então vem comigo para esse vídeo Bom pessoal, para quem não sabe, recentemente o mercado pago está oferecendo o nível 6 Para pessoas que estão no nível 1, nível 2 E querem chegar de uma forma mais rápida no nível 6 Adquirindo mais benefícios oferecidos por esse nível Que são os seguintes É o Disney+, incluído Star+, também incluído E 45% de desconto no frete de milhões de produtos De menos de R$ 79,00 E mais descontos no mercado pago Esses são alguns benefícios aí Que o mercado pago oferece para quem assinar o nível 6, né? Lembrando pessoal, que de acordo com o seu nível, esse valor pode variar, tá bom? No meu caso, eu estou no nível 4 E o valor para mim é R$ 19,46 por mês Já quem é nível 1, pode chegar até R$ 41,00 e pouco aí, tá? E outro detalhe, o mercado pago está aproveitando para oferecer o nível 6, né? Para esses clientes, incentivando para que venham ser aprovados mais rápido aí Na função do cartão de crédito Só que isso pessoal, não é o que está acontecendo aí com muitos clientes, né? Muitos assinaram aí esse benefício do nível 6 Porém, até o presente momento não receberam a função do cartão de crédito, né? E muitos até mesmo foram negados E agora eu vou trazer para vocês o comentário do Erasmo Conceição Salve Erasmo, obrigado aí pela sua participação aqui no canal E ele colocou para a gente o seguinte Estou no nível 6 Estava mais de 3 meses na lista de espera Hoje recebi a mensagem de negado do cartão de crédito Só esse mês movimentei mais de R$ 15,000 e fui negado Olha aí pessoal, que interessante, né? Aqui, um dos clientes top, né? Pois o mesmo está no nível 6 Que é o nível máximo aí Que o mercado pago oferece, né? E outra coisa A movimentação, né? Segundo ele aí Movimentou em torno de R$ 15,000 E por fim, após 3 meses Teve a função do cartão de crédito negado, né? Vai entender o motivo aí do mercado pago, né gente? Muito estranho Ter pessoas que estão no nível 2 Inclusive aqui no canal tem muitas pessoas, né? Que foram aprovadas aí no cartão de crédito Tanto no nível 2, né? E muitos aí estão no nível máximo E até o presente momento Não foram aprovados E muitos, né? Foram reprovados Que é no caso aqui do nosso amigo Erasmo, né? Infelizmente lamentável, tá? Esse tipo de análise Que o mercado pago está fazendo Mas é isso pessoal Quem decide é eles, né? Eles são donos aí da plataforma Eles que sabem, né? Como proceder, né? Infelizmente Infelizmente pra gente Não é muito satisfatório, né? A opinião não só minha Mas eu creio que é de muitos, né? Essa análise Ela deveria ser mais justa, né? Seria mais assim Minuciosa Porque a gente está percebendo Que tem muitas falhas aí Nessa análise Pelo fato de muitas pessoas, galera Nem movimentarem a conta aí Do mercado pago, né? Muitos nem Compraram no mercado livre E já receberam essa função Já tem outras pessoas aí Que são veteranos, né? No mercado livre Compram mesmo bastante Pagam em dia Tem seus cartões cadastrados aí na carteira E até o momento não receberam essa função, né? Infelizmente, só lamento aí Mas é isso, meu amigo Vida que segue, né? E vamos continuar em frente, né? De cabeça erguida Bom, galera E quem aqui de vocês Teve também, né? O seu cartão de crédito negado, né? Por esse motivo, né? A gente está no nível 6 Nível 5 E fazer movimentações E de repente chegar Essa péssima notícia De reprovação Comente aqui abaixo, tá bom? E se você também foi aprovado Comente aqui Qual foi o valor do seu limite E qual o nível aí Que você está No mercado pago, tá bom? Vou ficando por aqui Com esse vídeo Um forte abraço a todos E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu! E aí 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 E aí